Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao YouTube, eu sou o Nerd Engenheiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa reforminha do nosso escritório, nosso blog e eu quero mostrar pra vocês um pouco dos monitores que a gente já tem, a gente vai pegar um monitor novo daqui embaixo, a gente já vai abrir aquela caixa ali e eu quero mostrar pra vocês agora o que a gente tinha, né? A gente recebeu dois monitores da OAC, que eles falaram que eles querem que eu use por um tempinho, faz um review pra eles então fica ligado pessoal da OAC, porque o meu review vai ser verdadeiro. O segundo monitor está chegando aqui, são dois, tá? Beleza? E pra quem sabe eu já uso três monitores, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é um que eu tenho da BEM, que é o XL2546, muito bom, 240 Hz, super recomendado, nunca tive problema nenhum com ele maravilhoso. Esse aqui foi o que eu comprei em 144, aqui é onde eu leio o chat, tá? E aqui tá o nosso monitor que é um 60 Hz, que é da OAC, é o único que eu tenho da OAC e acabou ficando pra minha esposa, eu comprei pra TheChat e tal, no final ficou pra minha esposa e tal e ó, aqui é o bague da TP-Link que eu adoro, eu sempre falo desse foteador. Beleza, aí agora a gente vai instalar esses novos monitores e eu quero ver como é que eles vão ficar dentro do nosso setup. Eu quero testar eles, ver o que eles têm de bom, de positivo, de negativo e falar pra vocês o review que eu tenho deles. Já tiramos os monitores, podem ver, não tem mais nenhum monitor, tem a minha esposa ali atrás do Ring Light e não consegue jogar sem nenhum monitor, vamos então testar esses monitores aqui que eles enviaram pra gente dar uma testadinha, beleza? Estão prontíssimos pra gente começar a abrir e espero que funcione de primeira, né? Porque é uma história longa, não tem nada a ver com OAC, é uma história longa os monitores não funcionarem, quem acompanha as lives sabe. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é um monitor que a gente abriu, olha que bonita a parte de trás aqui, tô pra descobrir o que a santeirinha tá fazendo aqui, beleza? E olha a frente dele, ele parece até meio widescreen, não é, galera? Vou comparar depois com o tamanho do meu outro que eu tava utilizando, tá da hora esse monitor. Bom, o primeiro monitor montado, a gente vai instalar ele agora. Bom, agora eu vou abrir o segundo monitor pra gente instalar, pra ser um monitor de stream e ao mesmo processo, vamos repetir tudo de novo. Agora é a hora da verdade, vou plugar os display ports aqui e ver se vai funcionar tudo bonitinho. Sentei, agora é hora de ligar os computadores e olha, vou ter que aspirar esse tapete depois, véi. Então vamos lá, vamos ligar os... Ligando o computador 1, ligando o computador de stream e vambora. Conseguimos, galera! Agora tá funcionando os dois monitores e se vocês repararem, estamos nós dois. Com os dois monitores funcionando, rapaz! Então agora a OC faz parte completamente do nosso setup. Obrigado com a OC por estar emprestando esses monitores pra gente testar e daqui a pouco sai o review da utilização deles. Galera, eu tô editando o vídeo aqui e eu senti falta de mostrar pra vocês como é que esses monitores ficaram. Então esse aqui eu deixei ele em posição normal, ele tá um pouquinho mais baixo, você pode ver, pra gente poder jogar e testar ele tudo bonitinho. E esse aqui eu deixei ele completamente de pé, repara que ele consegue até inclinar tanto assim, né, quanto ele inclina de lado. E daí a gente acabou deixando ele de pé e ele ficou muito bom pra ler o chat. Então eu gostei bastante, essa ficou a disposição final dos dois monitores aqui da OC. E lembrando que esses monitores ambos são 240 Hz e agora sim que eles estão posicionados do jeito que eu mais queria, do jeito que me adequa melhor, a gente vai jogar pra eu poder montar o review pra vocês e falar os pontos positivos, pontos negativos e o custo-benefício desses monitores. Então vambora, pessoal! Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, fiquem com Deus e até logo no Rainbow Six, no Warzone e nos reviews. Tchau, tchau!